A gente continua mantendo o compromisso da Comissão de Constituição e Justiça de discutir todos os projetos de forma transparente e clara para a sociedade, até para que a sociedade possa nos acompanhar também nessas discussões. A Câmara hoje teve a participação de várias pessoas acompanhando a Comissão de Constituição e Justiça e a gente continua fazendo o compromisso que assumimos de poder divulgar nossas sessões e poder ter a participação da maior quantidade de pessoas possíveis. Na verdade, os projetos que já foram dados para ser pela inconstitucionalidade irá passar a contar agora um prazo de recurso para que os colegas vereadores que se sentirem injustiçados possam fazer um parecer e venham a se discutir em plenário. E aí a gente estará lá no plenário também à disposição para poder fazer a discussão de forma ampla com os 27 colegas vereadores. Como também teve vários projetos que teve pareceres favoráveis. A maioria dos pareceres que a gente aprovou hoje pela inconstitucionalidade teve também a participação da própria Casa. A Casa opinou, a Procuradoria da Casa deu o parecer opinativo e foi acompanhada pela maioria dos colegas vereadores. É isso, Rosângela. E lembrando que daqui a pouquinho tem sessão ordinária aqui no plenário da Câmara, previsto para começar às 21h30, por aí. Dois vereadores já estão inscritos, o vereador Helena Holanda, que está por aqui já, e o vereador Carlão. Alguns vereadores já chegaram, estão em seus gabinetes. A movimentação aqui ainda é pouquinha, mas daqui a pouco a gente sabe que começa bem. A gente, claro, vai acompanhar essa sessão. Daqui a pouco, ainda nesse bloco, eu trago os detalhes da agenda da semana. E ainda nesta edição, nós vamos conversar com o vereador Carlão. É que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa participaram ativamente, de quinta até domingo do Hackfest, e especialmente da virada legislativa. Cinco projetos de lei foram elaborados, dois nacionais, três municipais, e já estão no aplicativo Mudamos. Veja como foi o encerramento desse evento, que já ganhou o prestígio nacional e que une forças de vários setores da sociedade. Gente unida para criar ferramentas tecnológicas e leis de iniciativa popular. Veja. Foram mais de 30 horas de maratona, cerca de 250 participantes, divididos em 26 equipes, desenvolvendo programas, ferramentas, aplicativos e projetos de lei de iniciativa popular. Durante os quatro dias de evento que aconteceu na Estação das Artes, os participantes puderam conferir também palestras, painéis, oficinas e a maratona por mudanças. Neste domingo, os resultados foram apresentados. No total, 23 programas e cinco projetos de lei. O Hackfest, virada legislativa, teve como tema este ano, por uma sociedade politicamente participativa. Por isso, várias instituições, como o Ministério Público, o TCE, a CGU, a Câmara Municipal de João Pessoa, se uniram com a ajuda da tecnologia para que, com a exatidão dos números, dos códigos, dos sinais, ficasse mais fácil descobrir onde é que está o problema. Cadê o meu remédio? Lupa na toga? Não nasci para ser a outra. Brasilama? Foca aqui? Câmara das Deputadas? E me diz quem tu és? Podem ajudar a clarear as informações que muitos querem esconder. Essas foram as sete melhores soluções premiadas neste Hackfest. No Ministério Público de Santa Catarina, a gente percebia que muitos cidadãos não conheciam que poderiam obter remédios gratuitamente. Então, a gente desenvolveu um aplicativo que já está disponível no site e na versão Android, na loja do Play Store, já está disponível. E ele vai conhecer os mais de 850 remédios que ele pode retirar gratuitamente, tanto pelo nome comercial, quanto pelo fármaco. Além disso, ele vai saber qual que é o próximo, o posto mais perto de onde ele está, mais próximo, no raio de 50 quilômetros. Ele vai indicando quais estão disponíveis. Se o mais perto não está disponível, vai o seguinte. Além disso, se ele não encontrar o remédio, ele vai ter um canal que ele reclama e vai formando um ranking mensal dos municípios que não estão prestando serviço adequadamente. Essa solução vai ajudar o município a identificar se há um desvio ou a quantidade insuficiente e o órgão público a fiscalizar. Dos cinco projetos de lei de iniciativa popular criados durante a virada legislativa, dois são voltados para a capital paraibana. O Estamos de Olho é um projeto de integração entre software e uma legislação. O grande problema hoje que enfrentamos é a segurança pública. Os dados são alarmantes, então resolvemos trazer uma solução para isso, que é a integralização do sistema de segurança. Veja bem, se você tem uma câmera no seu prédio, há algum problema de ceder essa câmera para a polícia? Nenhum problema. Isso vai ajudar muita gente e a polícia vai ter esse sistema integrado. Para incentivar esse projeto, trabalhamos com a redução do IPTU. Estamos fazendo uma proposta de lei de reduzir entre 5% e 15% do IPTU para as pessoas se adequarem ao sistema. Ao invés de você comprar software pago, que você fica refém da licença por muitos e muitos anos, você utilizar software livre. E o governo mesmo, porque assim, se um órgão público de qualquer lugar já está utilizando um software e ele for livre de código aberto, qualquer outro órgão público pode fazer um acordo de cooperação. Às vezes nem precisa disso e utiliza o mesmo software, porque assim, vários municípios, vários estados têm o mesmo problema e todos eles pagam para ter um software que pode já estar existindo na mão de alguém, entende? Aí assim, o Brasil na esfera federal gasta quase 6 bilhões de reais com software. Desses 6 bilhões, 3,7 são só de renovação de licença. E assim, existem muitos softwares livres já prontos que podem ser utilizados e as pessoas podem também se conscientizar para construir do zero já como software livre, porque daí outro município, outro órgão, outro ente governamental fala olha, eu tenho um problema parecido que João Pessoa já resolveu e eles têm um software lá. E a gente não vai pagar mais por ele, vai pagar no máximo para adaptar. O projeto de lei para elas, que visa acabar com a importunação sexual, foi o destaque dessa virada. A gente começou a pensar no projeto para elas, porque hoje há uma lacuna dentro do Código Penal sobre os crimes que falam exatamente sobre a mulher. E também porque é um intenso movimento social para a proteção da mulher. A gente tem casos alarmantes de violência à mulher, tanto em João Pessoa, no Rio de Janeiro, mas também no Brasil como um todo. Então a gente aproveitou essa movimentação social toda, essa lacuna no Código Penal, que é, ainda não existe um tipo penal que abarque um comportamento de caráter sexual nos transportes públicos e no ambiente de acesso ao público. Ou seja, tanto em gesto, palavra ou escrita, o projeto para elas, ele busca criar um novo tipo penal para incluir no tipo penal a questão de importunação sexual, que é a mulher que estiver no transporte público ou a mulher que estiver no shopping, num bar, ela vai ser protegida por esse tipo penal. Para a Câmara, em relação à virada legislativa, a gente tem mais alguns projetos de lei municipal, mas também a gente tem em âmbito federal. Então essa é a diferença dessa virada legislativa para outra. E também em relação à Maratona Hacker, a gente atingiu o objetivo e vai ter aqui soluções para a otimização do nosso processo e também da fiscalização e engajamento da população no nosso trabalho. Isso aí é para vibrar. Quem está fazendo trabalho na Câmara para a democracia, isso é para vibrar. Para o Procurador-Geral do Ministério Público da Paraíba, Francisco Serafi, o Hackfest cumpriu com o seu papel o de tentar combater a corrupção no Brasil com a ajuda das tecnologias e do cidadão. Nós tivemos mais de 800 inscritos para participar do desenvolvimento de ideias, da iniciativa de projetos de lei, 250 maratonistas selecionados. Estamos conhecendo agora os resultados desse Hackfest, mas a participação massiva da população. Durante esse evento, nós tivemos diversas palestras de transparência, controle da gestão pública e a participação efetiva, palestras com mais de 400 inscritos. E isso é importante para que a gente possa incentivar, conclamar a população a participar desse processo de mudança, de transparência, de controle. Os órgãos de controle precisam andar de mãos dadas com a população para que a gente possa ter uma gestão sempre mais eficiente. Estão abertas as inscrições para o curso de comunicação integrada oferecido pela Escola do Legislativo, professor Celso Furtado, da Câmara Municipal de uma Pessoa, em parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro, através da plataforma Interleges. O curso será voltado para servidores de casas legislativas da área de comunicação. O presidente da Escola do Legislativo, Paulo Eduardo, explica para a gente agora os detalhes desse curso, veja. Tivemos receber uma oficina de comunicação integrada, feita pelo Interleges. É uma novidade, posto que o Interleges fazia até dois anos atrás as oficinas de web e jornalismo e agora com a ascensão das mídias sociais e a importância disso para os mandatos parlamentares e para as assessorias de comunicação e imprensa das casas legislativas. Tudo isso foi transformado de maneira que João Pessoa será a primeira cidade e a nossa Câmara será a primeira no país a receber esta oficina. Esta oficina vai ser piloto aqui para que depois o Interleges possa levar para outras cidades. As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Interleges, que é o www.interleges.leg.br. Lá haverá disponibilidade de vagas até dois dias antes do evento. Aí o site para, depois que tiver, não vai oferecer vagas mais online, mas ainda vai ter as vagas presenciais, que pode ser feita aqui mesmo na Câmara no dia do evento, caso ainda haja. Vamos agora voltar ao vivo lá para o plenário, onde está a repórter Meire Alves. Ela traz as informações da sessão que vai começar daqui a pouco e a agenda da semana. Meire? Oi, Rosa. Pois é, sessão ordinária daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã. Como eu falei na minha última participação, dois vereadores inscritos já, eles devem usar a tribuna durante essa sessão, a vereadora Helena Holanda e o vereador Carlão, mas os demais vereadores já estão chegando, devem estar em seus gabinetes já iniciando seus trabalhos. Amanhã também tem sessão ordinária, às nove e meia e na quinta-feira. Fora as sessões ordinárias que sempre acontecem, hoje à tarde tem uma sessão solene que é proposta pela vereadora Sandra Marrocos. É às três horas da tarde, aqui mesmo, no plenário Senador Humberto Lucena. A vereadora Sandra Marrocos, ela entrega o título de cidadão pessoense ao senhor Fernando Antônio. Amanhã tem uma outra sessão ordinária, que também acontece às três horas da tarde, aqui no plenário da Câmara. Essa sessão é proposta pelos vereadores Marcos Henriques e Raíssa Lacerda. E aí eles vão entregar o título de cidadão pessoense e a medalha Cidade de João Pessoa à jornalista Nena Martins, bastante conhecida aqui em João Pessoa. Está todo mundo convidado a participar ou então acompanhar pela TV Câmara. E aí, só reforçando também, que você falou agora há pouco, na quinta e na sexta-feira acontecem a oficina Comunicação Integrada, que é promovida pela mesa diretora da casa, pela Escola do Legislativo e também pelo Interleges. É uma oficina, como você falou, Rosa, voltada para os funcionários aqui da casa, que trabalham com comunicação para aprimorar aí suas ferramentas. E aí, a gente, claro, vai acompanhar esses dois dias de oficina, na quinta e na sexta-feira, e trazemos, claro, todos os detalhes. Eu vou ficando por aqui, mas acompanhando a sessão ordinária de hoje. E a gente se vê no Jornal da Câmara, segunda edição. É com você, Rosa. Obrigada, Miri. Bom trabalho para você. Olha, gente, a gente faz um rápido intervalo no próximo bloco. Quem conversa com a gente aqui no estúdio é o vereador Carlão. Nós vamos falar sobre Hackfest, virada legislativa, esse semestre que começa. Ano de eleição tem muito assunto. A gente volta já já. A temperatura para hoje. Vamos ver? Mínima de 21, máxima de 30 graus. Música Música Tchau, tchau. 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 O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Tchau. Voltamos com o Jornal da Câmara e nós convidamos aqui para o estúdio o vereador Carlão. Semana passada, gente, foi bastante movimentada. A Câmara Municipal realizou a virada legislativa junto com o Hackfest 2018. Os vereadores participaram ativamente. E aí a gente traz Carlão. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara. Olha, vereador, a virada legislativa. Livi algumas vezes lá no Hackfest. Os vereadores participaram de quinta até domingo desse evento grandioso que se tornou o Hackfest. Junto com a virada legislativa, cinco projetos de lei que já estão aí no Mudamos para que as pessoas possam ir lá, colocar sua assinatura e trazer esse projeto para a Câmara Municipal de João Pessoa. Dois são voltados aqui para o nosso município. Como é que o senhor avalia esse evento e a participação dos vereadores? Rosângela, é muito bom a gente poder falar sobre isso. Eu estive presente, sim, todos os dias do Hackfest, com exceção, acho que, da sexta-feira. Mas a grande necessidade que a gente tinha e precisa é trazer o evento que tratava contra a corrupção, combate à corrupção, e trazer uma casa legislativa para dentro dessa grande discussão. E aí é onde a Câmara Municipal de João Pessoa, mais uma vez, ela sai na frente junto a essa grande discussão que tem que estar com as pessoas. A gente fala contra a corrupção e levam a casa legislativa. A gente fala de um processo onde vai existir uma iniciativa popular, onde as pessoas podem, pelo celular, ali, dizerem onde querem que o vereador, onde querem que o trabalho legislativo, que as leis estejam voltadas. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo tempo, você tem os vereadores ali contribuindo com esse processo de assistência a essa iniciativa popular. É uma grande força, Rosângela. Eu vi ali uma grande junção de forças. Um poder legislativo, que foi eleito ali pelo povo, juntamente com órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, a própria Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, a Câmara Municipal, o presidente Marcos Vinícius, ele teve uma grande assertiva, ele foi bem afirmativo com isso, em colocar a Câmara, não, vamos lá. E olha que coisa importante, esse dado é importante trazer. Nós abrimos todos os dados do SAPL. Para quem não está em casa e não sabe o que vem a ser o SAPL, é o sistema onde os vereadores ali fazem a consulta das leis, e, inclusive, iniciam o seu projeto de lei, de lei ordinária, para que o povo da cidade ali entenda, torne-se público, mas que a partir dali tenha um efeito. E esses dados foram todos abertos ali a todos aqueles hackers, aquelas pessoas que estavam ali dispostas a lutar contra a corrupção. Então, esse grande passo que a Câmara Municipal de João Pessoa levou, e essa grande contribuição levou para o Hackfest. O senhor participou, teve uma campanha eleitoral para estar aqui, a televisão sempre foi algo que foi muito cobiçada pelos políticos na campanha eleitoral, se faz as unções dos partidos para que possa ter mais tempo na televisão. A internet hoje tem muita força e está mostrando isso, mostrou isso nas eleições dos Estados Unidos, mostrou isso nessas últimas eleições, agora a gente abre as redes sociais, o que mais tem é propaganda política, mas também tem aquela coisa intimista do político, conversar com o seu próprio eleitor, ouvir, ter essa resposta, esse feedback imediato. Para uma casa legislativa ter um aplicativo como Mudamos, para uma casa legislativa ter vereadores que vão nos bairros fazer a sessão, ouvir os vereadores, o senhor acha que essa coisa da tecnologia para aproximar as pessoas, especialmente de uma casa legislativa, é realmente importante? É um caminho sem volta? Rosângela, é um caminho sem volta. E aí, mais uma vez, a Câmara Municipal de João Pessoa, ela sai na frente. Olha o quanto isso é importante, para você que está em casa, possa não compreender. Antes da atual gestão, as pessoas que tinham interesse em saber mais ou acompanhar mais de perto os seus vereadores, elas tinham que se deslocar da sua casa, vir até o centro da cidade, parar o seu carro, descer o seu ônibus na lagoa, vir andando até aqui e aí acompanhar o trabalho do vereador. Hoje, a cada mês, a Câmara Municipal, ela se desloca daqui, vai até onde estão os bairros, escuta as pessoas de forma direta ali, as suas reivindicações, as suas necessidades, aonde eles querem que a Câmara atue, aonde eles querem que a Prefeitura atue, aonde eles querem que, desejem que o trabalhador do vereador esteja mais focado. As sessões são transmitidas, né? As sessões são transmitidas, isso de forma direta e ao vivo. Aí, Carlão, mas e onde é que entra aí a tecnologia nisso? A tecnologia também, ao mesmo modo que aproxima, Rosângela, deixa distante, né? E onde é que a gente complementa essa distância? Eu posso estar dentro da minha casa e, através do celular, me comunicar com milhares de pessoas, com milhões de pessoas através do meu celular. Mas a importância do contato físico, a importância do eleitor ou do morador de João Pessoa ver olho no olho aquela pessoa que ele votou ou aquele vereador que cuida da cidade de João Pessoa. Então, essa união entre tecnologia e o mês a mês nosso, né? Visitando cada bairro, acho que essa é a interação realmente perfeita. As pessoas conseguem ali ser auditores do trabalho do vereador ali em logo. Então, teve reunião no Tribunal de Contas do Estado, o senhor acompanhou o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, junto com outros vereadores para apresentar o projeto da nova sede da Câmara Municipal. A gente não pode nem falar de reforma porque vão demolir o edifício e construir outro. Então, assim, esse ano tem aí a expectativa de uma nova sede, do começo dessa construção. É um ano de eleição. Como é que está o semestre aí do vereador Carlão? Com bastante trabalho, como sempre. Eu, de fato, tive na reunião, junto ao Tribunal de Contas, o presidente Marcos Vinícius, o vereador Léo Bezerra, estava presente, né? E eu vi uma grande importância e uma grande contribuição nisso tudo. Primeiro, e acima de tudo, é a transparência. Quando se tem transparência, você valoriza o princípio constitucional da publicidade e, ao mesmo tempo, você está colocando para a cidade de João Pessoa algo que é necessário. E como foi importante nós nos deslocarmos mais uma vez até o Tribunal de Contas e apresentar ali, pelo menos, o aspecto físico que foi colocado. Olha, assim será a nova sede, né? Trazendo a acessibilidade, respeitando as normas que hoje, infelizmente, por esse prédio ser um prédio muito antigo, ele não tem as condições, realmente, e isso tem que ser dito. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse equilíbrio com o gasto público, né? Até que ponto também é tão importante essa necessidade agora eminente da construção da nova Câmara Municipal de João Pessoa? Eu vejo como importante, sim, porque é aqui onde saem os projetos de lei. Agora, é preciso focar no essencial. Vejo, tão importante quanto a construção da nova sede, também se focar e se voltar como essa casa faz dia a dia, como faz o presidente Marco Vinicius para os grandes projetos, seja na área da saúde, da educação, como também da própria segurança da nossa cidade. Vereador, tramita aqui na casa um projeto de lei seu que traz o esporte para as escolas municipais. As escolas municipais são crianças pequenas, são os primeiros anos de vida da criança na escola. E o jiu-jitsu, que é o seu esporte, como é que está esse projeto? Já foi implantado? Tem previsão? Perspectiva para o próximo ano? Como é que está? Bem, Osangela, esse foi um dos projetos. Eu venho do esporte, eu vim do esporte como jiu-jitsu, mas esse projeto de lei, ele contempla, na realidade, todas as artes marciais e esportes de combate. E o que é que eu quero fazer com isso, na realidade? Primeiro, quando a criança é um desportista, ela passa a respeitar alguns princípios norteadores. Há exemplo do valor que você tem que ter o outro, do valor que você tem que ter o adversário. Eu cresci muito enquanto desportista, porque, acima de tudo, o meu desejo de vencer, o meu desejo de combate, de vencer aquela luta, era no respeito ao outro. Eu queria derrotá-lo, mas não queria humilhá-lo. Eu queria vencê-lo, mas não queria subjugá-lo. Então, essas coisas, Osangela, que são passadas no dia a dia, valores de cidadania, valores de respeito, de dignidade, de honradez, de compromisso com a palavra, e, acima de tudo, hierarquia. A gente consegue ver, muitas vezes, dentro da educação das nossas casas, infelizmente, os pais não têm mais controle sobre os filhos, os pais não conseguem se impor, os pais não conseguem ter a sua autoridade de pai, a sua autoridade de mãe. E o esporte, muitas vezes, ele não faz isso, não tira essa autoridade, mas ele complementa. Imagine um professor ali, quando ele diz os regramentos que têm que ser. Osangela, olha só, quando eu falo desses esportes, e aí não só o jiu-jitsu, o karatê, kung fu, capoeira, taekwondo, maitai, judô, boxe... Até o próprio futebol, tudo tem regra, não é? Exato. Então, o próprio esporte coletivo, tudo tem regra, tudo tem respeito, tudo traz o princípio da união para vencer aquele adversário. E o respeito tem que estar nisso tudo. Mas qual é um dos pontos, acho que é fundamentais nisso tudo? E eu entendo. É essa valorização do respeito, Rosângela. É preciso, sim, que se tenha respeito ao outro, independente de que ele pense contrário a mim, independente até, olha só, de que ele seja o meu adversário, não é? Então, mesmo ele seja o meu adversário, eu devo respeito a essa pessoa, pelo ser humano que ele é. Obviamente que existe aí nesse caminhar alguns momentos em que você se descontrola, em que você vai perder um certo equilíbrio que faz parte de todo ser humano. Mas o esporte, os esportes de combate, essa implantação dentro das escolas de tempo integral que já existem, vai favorecer muito a educação dentro de casa e no respeito aos professores, que é o que a gente precisa. A sessão ordinária tem hora para começar, eu sei que já estão lhe chamando, mas eu queria saber, emendas impositivas, que a gente chama aqui de emenda cidadã, já tem alguma que já está funcionando e que o senhor destinou? Já temos sim, Rosângela. De fato, foi o primeiro ano, eu cheguei junto com essa mudança, com essa renovação, com essa transformação, e as emendas impositivas minhas, inclusive, foram voltadas para o terceiro setor. E eu falo terceiro setor, é como a forma da organização pública o chama, como a economia o chama. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto pessoas missionárias, entendemos como isso, como missão. Então, o que é o terceiro setor? Nada mais é de que pessoas do seu dia a dia se envolvam e se engajem em problemáticas do dia a dia, seja respeitando aí, no caso, trazendo as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, você cuidando de um idoso, como é o caso da Aspan. Então, a minha emenda impositiva foi voltada para uma associação São José, onde trabalha com esporte, cuida da primeira infância, da segunda infância e da terceira infância, e também valores que foram colocados junto ao hospital Padre Zé, que cuida também com muito carinho daquelas pessoas que têm problema na sua saúde. Ok, então, vereador, muito obrigada pela sua participação. A gente espera contar com o senhor outras vezes aqui no Jornal da Câmara. Gente, o tempo está correndo, daqui a pouco começa a sessão ordinária, nós ficamos por aqui. Só quero lembrar você que a gente volta no Jornal da Câmara, segunda edição, a partir de uma da tarde. Você fica com a transmissão ao vivo da sessão ordinária de hoje. Até a tarde. Legenda Adriana Zanotto